Mas enfim, o Lucas falou um negócio sério, bem legal aqui, que ele estava refletindo sobre canais menores. Mas é o seguinte, cara, essa questão da parte comercial, isso depende muito do criador de conteúdo. Tem criadores de conteúdo que não tem tino comercial, não tem mesmo, e eu falo isso como profissional da área de marketing. Não tem tino comercial, não sabem se vender. São coisas bem diferentes, tá? Tem criadores de conteúdo que sabem se vender, sabem fazer o marketing, e aí independe do tamanho do canal. Tem criador de conteúdo, que eu vou citar o Rick, por exemplo, tem 26,8 mil inscritos. O Rick tem mais patrocinador do que muito canal de 300 mil inscritos, e ele ganha dinheiro com isso. Vocês podem gostar ou não. No meu canal, eu tenho vários patrocinadores há anos, vocês podem gostar ou não. Mas eu tenho muito mais patrocinadores do que canal de 400 mil inscritos, de meio milhão de inscritos. E cada patrocinador desse aqui bota dinheiro no canal, não é tipo troco likes, não existe troco likes. Aqui é moto e dinheiro. Dinheiro ou dinheiro. Não tem isso de, ó, um abraço aí, vamos trocar like. Não, não tem isso não. Você me dá uma moto e ainda me paga. Você me dá dinheiro e ainda me dá dinheiro. Porque aqui não tem essa não. E aí qual a contrapartida? A gente converte. Bora. Se não converter, aí tchau, valeu, um abraço. O Rick é a mesma coisa. O Rick, ele cobra dinheiro. E outros criadores de conteúdo que se dão bem fazendo publicidade. Então depende muito do perfil. E quem não gostar, vai viver em um lugar que não tem capitalismo. Tá tudo certo. Aqui eu nunca enganei ninguém. Eu não faço isso aqui somente por amor e por troca de like. Eu faço isso aqui porque é o meu trabalho. Só que eu coloco acima de tudo a minha credibilidade. Então a partir do momento que eu vejo que o troço não tá indo pra frente no patrocinador, ó, valeu, segue teu rumo, eu sigo o meu. E cada um segue seu caminho. Mas as empresas, elas querem canais que tenham muitos inscritos pra ter alcance. Não importa se você tá falando, falou da marca antes. Por exemplo, o Bajad. A Bajad colocou a sua publicidade em canais que sequer nunca falou da Bajad. Então é um conteúdo que soa falso. Então você gasta dinheiro pra um público que vê que não converte. Porque tem canais que nunca falou de Bajad. Simplesmente a Bajad pagou, aí falou e não converteu. Porque nunca falou. Então o público, ele vai lá. E o que você acha da Bajad? Ah, Bajad é muito bom. Não acredita na marca. Quando você faz um conteúdo mais focado num canal que sempre falou, ou que acredita, ou que faz crítica, isso converte com muito mais segurança. Mas hoje as marcas, elas querem alcance. Mas também elas vêm em engajamento. Então o meu canal hoje é um canal, eu vou dar por mim. E o canal do Rick tem engajamento. Seja gostando, seja não gostando. Dane-se, tem engajamento. O meu engajamento é formado exatamente por isso. Eu faço live de segunda a sexta, a média de 500 a 700 pessoas por dia. Por dia, por dia, de segunda a sexta. Então cada live vai de 500, às vezes 800 pessoas por dia. Dependendo, tem pico de mil pessoas. Por dia. Bota um canal desse que tenha participação diária e vocês podem falar aqui o que vocês quiserem. Não tem. Então esse engajamento que muitas empresas querem. Então tudo vai depender da forma como se fala e como se vende, tá? Então tem canal que não consegue avançar em algumas coisas porque não tem ainda o expertise comercial. Em um momento vira chavinha e consegue. Tudo isso depende muito da maturidade de cada canal. Mas não é uma crítica que eu tô fazendo aqui, tá? Cada canal sabe onde o sapato aperta. Mas eu tô dando o exemplo do Rick, que tem um canal de 26 mil inscritos e que tem patrocinador pra caramba, velho. E gera inveja em muito canal aí, grande, tá? Tchau, tchau.